Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, sejam bem-vindos ao canal Top Rocha. Estamos chegando a mais uma edição da nossa série Contando uma História. Mas antes de começar, deixe aquele comentário, aquela curtida, compartilhe com os amigos, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e deixe aqui a sugestão de histórias de cantores que você gostaria de ver aqui o Top Rocha contar para você. Em nossas redes sociais você pode encontrar a gente no Instagram, é arrobatoperocha. no Facebook Top Rocha Oficial. E a História da Semana é um cantor maranhense que fez muito sucesso na região do Nordeste. Seu trabalho acabou se expandindo para todas as regiões do Brasil. Ele é conhecido também como Moraninho do Nordeste. O nome dele é Laírton, então roda essa história aí. Top Rocha Hoje nós vamos contar a história de Laírton Paulino Dacil. Nasceu em 14 de julho de 1972, na cidade de Alto Alegre, em Pindaré, interior do estado do Maranhão. Ele é cantor, compositor e intérprete. Aos oito anos demonstrava interesse pela música. Aprendeu a tocar violão e teclado. Aos dez anos já estava se apresentando na noite, mas sempre acompanhado do seu pai. Vindo de família humilde, tinha que se desdobrar para conciliar a música com o trabalho de vendedor ambulante, função que exercia para ajudar os pais no sustento da casa. Aos dezesseis anos, já era vocalista da banda Líder Som de Alto Alegre. Aos dezessete anos, Laírton foi morar em Santo Inês, na casa de Dona Zuzu. Com o tempo, ele sentiu que estava incomodando por chegar tarde do trabalho e resolveu morar com uma amiga, Raimunda, que cantava com ele na igreja e na renovação carismática católica. Mas como ele chegava muito tarde porque tocava nas casas de serestas, ele ficava com vergonha de acordar amiga e às vezes dormia no chão da garagem ou até mesmo na rua. O cantor nunca deixou-se abater pelas dificuldades que aparecia. Sempre com um sorriso no rosto, ele dizia, a palavra nunca não existe para mim. No começo, ele passou por bandas musicais, cantou muito na noite e fazia shows em casa de seresta. Recebeu a canção Sonhos dos Sonhos no início de 1998, numa fita cassete, e fez algumas adaptações modificando o tom e a melodia de uma canção que é de composição de Walter Silva e Fernando Alves. Passou a tocá-la na noite e o público abraçou a canção que modificou o nome para Morango do Nordeste. Sua carreira tomou impulso quando enviou uma fita para a gravadora Gema, obtendo aprovação e gravando o primeiro CD. O CD foi gravado no final de 1998. O volume 1 foi gravado com o selo da gravadora Gema. Quando Lairto recebeu a primeira remessa de CDs, colocou a mochila nas costas, montou na bicicleta e partiu para divulgar o seu trabalho. Onde encontrava um som ligado, deixava um CD e assim o sucesso foi acontecendo de forma natural. Só na estreia, vendeu mais de 300 mil cópias. O seu trabalho chegou aos ouvidos da empresária Marlene Matos, que em viagem a São Luís do Maranhão, ouviu o CD do artista tocando na feira e levou dois CDs e apresentou um para a apresentadora Xuxa Meneghel. Logo em seguida, foi convidado a se apresentar no programa Planeta Xuxa da TV Globo. No mesmo projeto, chegou a emplacar outros sucessos como Senhorita, Fonte de Desejos e entre outros. Graças a esse trabalho, passou a se apresentar em diversos estados do Nordeste. Morango do Nordeste projetou o trabalho do artista e até hoje é lembrado. Em um ano de lançamento, chegou a 48 regravações por outros artistas. E o trabalho foi projetado a nível nacional, até alcançar outros países. Atualmente, estima-se que o álbum tenha atingido 3 milhões de cópias vendidas. Na época, o artista tocava e cantava os seus teclados. E passou a ser reconhecido pelo nome artístico como Lairto e seus teclados, ou Lairto dos teclados. Chegou a se apresentar no programa da Era em 2000. Lairto recebeu o disco de ouro no programa do Raul Gil. Lançou o CD volume 2 no programa Domingão do Faustão e recebeu o disco de diamante por 1 milhão de cópias vendidas. No segundo CD, conseguiu vender mais de 500 mil cópias com a música Tentei Te Esquecer. Se destacou, assim como Morango, que também foi regravada por dezenas de cantores. Outros sucessos do Lairto também foram regravados por outros artistas, como Dormi na Praça. O segundo disco conquistou o disco de ouro no programa do Fábio Júnior. No volume 3, podemos destacar a canção nordestina que virou um hino. Se o Topia Rocha fosse listar todos os volumes lançados com o Lairto em parceria com a Gema, esse vídeo não chegaria ao fim. Mas a parceria com a gravadora durou até o CD e DVD ao vivo em Santa Inês. Algum tempo depois, o Lairto adaptou o projeto para a banda completa. Mas sem perder a sua essência, que é o romantismo. Entre diversos CDs promocionais gravados, acústico, com regravações de antigos e novos sucessos. Também destacamos o CD Bateu Saudade com 14 faixas inéditas. Mas para os amantes da música boa, vocês precisam ouvir a música Paixão Desenganada. Em 2017, retornou Domingão do Faustão para celebrar o sucesso no programa Jing Dong. Em 2018, Lairto foi candidato ao cargo de deputado federal do Maranhão pelo partido Solidariedade, na coligação Todos pelo Maranhão, mas não chegou a ser eleito. Em 2019, assinou o contrato com a gravadora Som Livre e no mesmo ano lançou o single Amigo Locutor, com o selo da gravadora. O cantor completou 20 anos de estrada, gravou um DVD comemorativo na cidade natal em Alto Alegre de Pindaré. No início de 2020, lançou o clipe da música Bebê e Chorar. O seu atual trabalho é o EP Lairto Me Escuta, que contém 4 faixas inéditas. Recentemente, lançou o clipe da música Grande Amor da Minha Vida, que é uma composição de Tássio Carvalho. Você pode encontrar em todas as plataformas digitais, eu vou deixar aqui o link na descrição do canal. São mais de 27 volumes lançados, Lairto já provou que não é só dos teclados, sem medidas, no romantismo, diz que procura sempre ir ao ponto certo, que é o coração. A fórmula tem dado certo. Lairto até hoje tem colhido o que tem plantado, por ser um cara humilde, querido no meio artístico e mantém milhares de fã-clubes espalhados pelo Brasil. E mantém um sucesso popular. E essa foi a história de Lairto dos Teclados.